A Prefeitura de Lauro de Freitas está realizando obras na rua José Pereira, aqui na Itinga, com a finalidade de melhorar as habitações. As obras são de contenção de encosta e de drenagem, mas o atraso tem chateado os moradores. Vai vir outro asfalto liso aqui, para ficar tudo bonitinho, para não ficar esburacando, vai acabar os passeios ali em cima, as contenção que falta fazer. O prato está demorando mais essa obra aqui, demorou mais por causa da dona Embasa. A dona Embasa atrasou o nosso lado legal nessa ladeira, que tinha que rebaixar o tubo. O que os moradores da região querem vai além de obras. Eles desejam maior presença de agentes da Prefeitura para olhar por eles. O que a gente está aqui necessitando hoje é que os vereadores do município saiam do seu quadradozinho e venham procurar o grupo Vamos à Luta, para fazer um tour no município, para ver verdadeiramente a necessidade da comunidade. O que mais o povo quer aqui no Jardim Talismã é a presença da prefeita aqui dentro, andando junto com o povo aqui, abraçando o povo aqui, dando atenção melhor ao povo aqui dentro. Os responsáveis pelas obras dizem estar se empenhando para finalizar o mais rápido possível, para assim atender as necessidades dos moradores do Jardim Talismã. Está uma rua muito bonita, está bem feita, com o passeio pronto, terminando em costa. Fiz um acesso lateral, o que dá à esquerda para a igreja. Estou fazendo a drenagem, jogando o material na rua da direita, lá no final da ladeira. E a gente não terminou a rua ainda. A gente vai lavar. Depois que lavar, a gente vai fazer o asfalto, o asfalto final, que vai dar a composição do asfalto todo. E vamos fazer a sinalização da rua toda. É só pedir paciência. A gente vai fazer a sinalização da rua da direita, lá no final da ladeira.